Fala família, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo o vídeo é de mapa dos Skricks, vamos estar jogando aqui o mapa mapa para os OKVB, San Cristima que é o Skricks, San Cristima entre no elevador, acho que é o elevador é o elevador vai para baixo eu entrei no elevador antes da hora não, velho eu entrei no elevador antes da hora caraca, velho, sério gente, eu entrei no elevador antes da hora, então eu quero que dá um game mod C né game mod C quer que encosa lá para baixo, quer um baú e caos, né gente game mod 10 pronta pegue, ok o que é que é que caraca, velho cê tá doido cê tá doido cê tá doido como é que é isso, velho tanto de coisa, velho assim, esse mapa só vai ter o wicker boys, aero golem, essas coisas né, pra lutar, porque cê que é doido, velho a gente assiste o vídeo aqui é o final e ai vai acabar e ai vai acabar tudo beleza, espero que sim bem o mapa foi difícil fazer, então por favor divulga o meu canal aqui gente, o canal deles são Cristian se inscreva no canal deles, ele é um inscrito aqui no canal ele fez muitas intros aqui pro canal então se inscreva lá gente, passa lá espero que se diverta, ok com as magra de ganhar diário que não é possível se divertir primeiro desafio ao ar livre não erre o parkour não sei escrever essa palavra quero fazer outra plaga só babocar essa palavra bem louco né vocês querem que é o final por favor família porque azuga bastante aqui no canal, o casete azuga muito, azuga se vocês assistirem o canal eu vou poder talvez eu consiga mais rápido monetizar o canal e assim eu vou poder comprar um fone de ouvido ai com um fone de ouvido esse vídeo vai ficar melhor tá gente então vamos lá galera família vamos lá né baixo um diamante ali hummm será que é a esquergue velho ali? não sei se é a esquergue se eu não puder ir pra ela eu vou voltar depois se é que point ok eu acredito velho eu errei errei, errei e errei mais um ovo pra prender hummm 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 tem um siso lá no escafo em galgazuga né mas primeiro vou ir lá naquele diamante hummm 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 não preciso de diamantes assim né garico hummm hummm então vamos esbloquear na outra mão que a outra mão serve pra isso né pra segurar o mapa ela só serve pra segurar o mapa ela só serve pra segurar o mapa então e vamos esbloquear olha gente é um pisca de esbloque esbloque olha o look picareca neguerico tô milionário né ok hummm dica 1 guandai ok procure a prisão que o zumbi mate ele ah macau zumbi com uma arma griga neguerica essa é a missão? macau zumbi com uma arma griga neguerica ok ok né o que que vai ser a prisão no zumbi véi que efeico que ele deu aqui véi que decoração gente eu vou fazer um vídeo pra vocês decorações para fazer um novo Minecraft ok gente vou preparar esse vídeo pra vocês e depois eu vou enviar massa véi nice ok é pra mim que eu vou apagar a armadura pro zumbi né o zumbi é muito rico tá louco parabéns você complicou o mapa eu sei que capiquei mais cai fiquei meia hora fazendo esse mapa espero que quem goste caga melhor que quem haga então é isso galera que deixa o like no vídeo logo eu acredito é só garrocar um o zumbi o zumbi o zumbi beleza eu vou aproveitar e vou ver aqui o zoom com vocês que as minhas primeiras expressões dessa versão que agora que eu fui baixar sério agora que eu fui baixar porque é meio ruim fazer alguns zumbi então só fui baixar agora vou ver aqui aqui que é 40 né gravei como ganho de lugar de novo né qual que é versão gravei como ganho de lugar moza eu não gosto de ganhar nada de um lugar parado gente ó secado aí então vamos lá pegar um 40 já querem tem muita coisa nova tem muita coisa nova dá pra fazer uns uns efeitos muito massa exemplo de um efeito massa cara massa essa corrente será que dá pra subir assim a corrente? dá não dá pra escalar nela né ok não sei porque não sei porque não dá pra escalar nela né eu dou com isso aqui porque ele dá pra subir infinitamente mas você pode pegar uns pó de osso né e fazer mesmo que o ivox falou você pode fazer o pé de feijão que cresce que nem logo os vão e o pé de feijão né só cascar aqui uma coisa aqui ver se dá pra fazer o o pé de feijão dessa forma né porque talvez dá talvez não dá talvez não dá ok ok vamos botar assim se não vai dessa forma vai de outra forma né mas quero que eu esqueça a forma primeiro né olha gente aí você bota aquele coisa de ficar crescendo ok só que por algum motivo só que por algum motivo não vai depois né mas ok dá pra crescer infinitamente né gente e não cresce só de um em um não você tá doido véi cresce muito como é que sobe isso aqui como é que sobe isso aqui como é que sobe isso aqui sério véi aca agora entendem cê tá doido véi onde é que eu vou parar aí será cara lógico que na camada é que eu não posso mais colocar blocos né cê tá doido isso aqui é massa pra quando você cai com pouca viga e caso algum pvp e você tem varalho de osso e alguns disso aqui aí você vai indo embora e você vai embora agora ganhada esse que eu me quebrar lá em baixo né porque você se esbarra no som é não ganha mais faz que eu me quebrar lá em baixo aqui cai lagosão faz só a suvinha faz faz ou faz a suvinha ficou bem mais fácil você fazer a suvinha de ínques agora porque agora você pode pegar assim e esse aqui é mais fácil de crescer ó bem mais fácil de crescer que o caco então você pode fazer a suvinha mais fácil aquela suvinha pra quem gosta de fazer a suvinha de ínques né é bem massa fazer a suvinha de ínques gente eu gosto particularmente eu gosto não sei vocês né mas ok né o que é bem interessante aqui olha gente quando coloca um lagos ele se liga ó interessante bem interessante bem interessante cara que eu bem ensinei com um tanto de coisa que chegou é muito novo é muito novo pra mim essas coisas e uma coisa que eu queria muito tempo velho até que enquei fazer uma coisa que fazia que adicionava isso que é o fogo azul que pena que tá com fogo que pena mas ok 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 né ok 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 e agora reorganizar aqui né agora eu não sei onde é que é o spawn daquele aquele aquele carinha esse é o zoglin sei lá acho que é o zoglinha aquele carinha o zoglin é o zumbi e é esse biço aqui tô doidão o bicho loucão velho loucão aqui é o zavalinho aqui é o porcolinho mas com o porcolinho né porcolinho e morreu o porcolinho vamo porcolinho que ela tem esse cara aquele que imeditou essa azul né é é aquele que imeditou essa azul e que eu sou fazer um buraco aqui 9 por 9 e bota assim bota ele aqui se eu bota uma encosta azul pra cá ele vai pra lá né aí se eu ir bacana assim pra onde é que ele vai ai não funciona muito bem aqui que aqui ele vai virar o zumbi porca zumbi criste né bem criste mas que que não tem criste mesmo que criste velho deu errado deu ruim fazer o que né pelo menos tem que eu vou fazer mais gente fala aí embaixo se vocês querem que eu faça addons addons de de barcos ok diga aí diga aí diga aí se vocês quiserem que eu faça addons de barco de anda na larva ou de adicionar mais striders alguns deles mais coloridos sabe algumas cores diferentes alguns deles diferentes habilidades diferentes esse tipo de coisa né se vocês quiserem eu faço ok só vocês falarem a descrição agora vamos fazer aquela experiência direito não vou me botar ele aqui obviamente ele fica ali esperando caraca vai pra lá você vai ficar aí nas tosseis malvadas aí o cara escapou ele fica doidão louco ele vai ficar ei 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 pra onde eu vou 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 o cara vai ficar de praga eu vou véi eita véi agora esse cara vai ficar tudo preso mas mas dali né e eles tem que dar alguma funcionalidade pro relógio olha aqui no nega o relógio ficar sem funcionalidade né o relógio ficar sem funcionalidade é meio estranho tipo a bússola tem mais funcionalidade que o relógio é meio muito estranho muito estranho ah não tá mais funcionando esse banho aí que tá o pequeno bucão de animação se querer que que tá o né o famoso o famoso queiu até Gente, não é que a água tem cor aqui no neger? Que é uma cor vermelha Eles fizeram Pra que eles deram o trabalho De colocar uma cor pra água aqui no neger? Se Pensando bem Aqui no neger não dá pra colocar água Estranho, não? Será que ele espera que a gente Coloca água aqui no neger? Em algum lugar, tipo um esfonte Ou algo de tipo Talvez, né? Olha os cores de basalto Basalto, basalto, basalto Interessante Será que a água morre de cor Que é pinguei no bioma? Deixa eu ver pra cá Que é um clima meio azul Deixa eu ver se eu colocar água aqui No sandvale Se eu colocar água aqui Como é que vai ficar a cor dela, né? Barra fio Tchum, tchum, tchum Tchum, tchum Tchum, tchum Vermelho também Hum 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 Então é isso, fiquem com Deus, falou, fui, esse foi o vídeo família, e até a próxima.